Cada movimento, a ver seu sorriso me deixa sem graça Se eu pudesse te perder, dominar seus sentimentos Controlar seu passeio, sua gênero e seu vento Mas meu quadro, você acelera o passeio Então, suru, suru, suru Me deixe a sua marca no meu dia a dia Nesse início de prazer e agonia Nem estou dormindo mais, pra não ficar Eu sou um amigo, filho, gosta dessa paz Encontrei o seu sorriso, qualquer coisa entre nós Vem crescendo, volta, volta e volta E já não nos deixa só, isso vai e nos deixa novo É amor, seja Só sei que sem você, parei de respirar Que é você, chega Preste duro, 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 vive a torrentar A gente vê e só é um Individual para isso, nós temos 6 anos Eu 나도 e trabalhamos na alonefaticamente, mas Defensa a religião Então eu vou, vem, agradecer meus amigos Amanda Valines que participaram doس aussi Boa tarde, filhão, vamos pegar uma bruxa, mas toda a produção faltou para a bruxa não, né, gente? Passa com o negócio, tá? Obrigada, parabéns para vocês. E vamos ensinar? Vamos para a saideira? Obrigada pelo carinho para vocês. Mua! Graças! Música 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 Música